Estamos começando hoje o nosso Papo Diferente e hoje a gente vai abordar um dos assuntos que mais incomoda a sociedade brasileira e no mundo. E hoje nossa convidada especial é a Ana Cláudia Matarazzo. Você vai ficar com a gente aí e vai conferir tudo que a gente vai falar nesse Papo Diferente. Valeu? Quem é a Ana Cláudia Matarazzo? Tudo bom, Ana? Obrigado primeiramente por você estar participando com a gente. Obrigado pela oportunidade. A gente aqui e de casa quer saber quem é a Ana Cláudia Matarazzo. Ana Cláudia Matarazzo, nome de registro é Cláudia Rodrigo Garcia, tenho 41 anos de idade, atuo como enfermeiro, formação, graduação em enfermagem. Mas antes disso, trabalhei muito tempo como técnico, trabalhei como auxiliar e tive vários outros empregos. Sempre na área da saúde? Não. Como que você começou antes de se encontrar na área da saúde? Já trabalhei na política, já trabalhei como cabo eleitoral, já trabalhei como ajudante de cozinha e hoje na área da saúde. Lidar com o público para você ou estar com o público é uma das coisas que você sempre gostou? Sempre gostei e fui aprendendo a cada dia a gostar mais. E em que momento você se descobriu a sua opção sexual? Em que momento você sentiu e percebeu que era diferente, como as pessoas dizem quando utilizam essa palavra, diferente? Na verdade não foi uma descoberta, é algo que vinha desde o primórdio passado, desde criança, desde o final de ano. Todos os meus irmãos, primos, parentes tinham presente masculino. Eu sempre quis ter feminino. Se eu tinha algo masculino, eu não gostava, eu não estava feliz, eu chorava. Então, era desde lá essa diferença. Pré-escola, eu nunca tive a brincadeira de jogar futebol. Eu sempre fiquei para o lado das meninas. E como foi para a sua família, como ela percebia e entendia o fato de você ficar chateada, angustiada, em receber um presente masculino e você deixar ele de lado e falar, não, não quero esse, eu não quero o azul, eu quero o rosa. Como foi a sua família para perceber? Para mim não foi tão difícil, porque é diferente quando você tem que chegar para o familiar e falar, eu sou X ou eu sou Y, é algo que eles já viam desde criança. Então, eu não tive tanta dificuldade. Teve resistência na família? Alguém da família? Sempre tem um, né? Se eu não aceitava, mas não é que eu não aceitava, ele tinha medo do preconceito lá fora. Ele se preocupava mais com a sua integridade e a aceitação lá fora. Sim, sim, sim. Mesmo porque sempre mora na periferia. Não que a periferia seja diferente de quem mora na zona sul, não. Mas ali... O preconceito estava sendo o mesmo. Entendeu? Hoje você, ao caminhar na rua em Ribeirão Preto, você é uma referência. Entendeu? As pessoas te veem de uma forma diferente. Te veem com... Tem um carinho diferente com você. Tem um respeito. Antes era assim? Não. Devo muito a algumas personalidades de Ribeirão Preto, que me reconheceu como pessoa e me via já gay, independente disso, me aceitou dentro da residência dele. E algumas pessoas que eu posso estar citando aqui, tipo o Mundo do Samba, o Finado Jarbas, entendeu? Uma pessoa que me acolheu e onde eu chegava, ele fazia questão lá no passado de anunciar meu nome, brincando ou não, mas com isso as pessoas foram aceitando. Tinha um pouco de verdade no final. A partir daí, as portas foram se abrindo, porque o preconceito existia, bem mais que hoje, entendeu? Mas por conta disso, pô, o cara é pagodeiro, o cara tem nome, é um ímpio e gosta. Tem o Finado Matheus, são pessoas que não estão mais aqui, são pessoas que marcou para mim, que no meu início me deram muita força, além de me aceitar dentro do convívio da casa deles, no trabalho. Tinha um batizado de capoeira, me convidado, eu estava ali e tinha sempre um outro que torceu o nariz, mas está comigo e acabou. Naquela época, na época de escola de samba, um pouco lá atrás, foram eles também os influenciadores, tem uma história que eu sei de você, que você não podia participar de algumas alas da escola de samba. Ou era excluído por alguns membros da escola, que não gostavam que você estivesse ali pelo fato de você ser gay e por ser negro também. As pessoas se sentiam incomodadas. Como foi quebrar essa barreira dentro do mundo do samba, onde você começou artisticamente, para você chegar ao ponto de desfilar na frente da bateria? Você foi longe agora, mas vamos lá, vou tentar resumir, porque a história é longa. Eu saio desde criança, com o final do meu avô, familiares, numa escola de samba mais velha do Brasil, chamada Bambas. Certo. Ela é uma das primeiras escolas de samba do Brasil, né? Sim, é a mais velha. E, então, enquanto você saía numa ala de gayzinho, era uma coisa. Quando eu descobri que eu comecei a pôr biquíni, eu saía lá atrás, ou puxando uma ala, ou atrás da bateria. Só que, quando chegou uma época que eu tinha meu dinheiro próprio, eu ia buscar minha fantasia, e por comprar e pagar um pouco mais caro por isso, tinha um diferencial. E, não vou citar o nome, mas tinha as, vamos dizer, madrinha, princesa, que ficava inferior em termos de vestimenta. Certo. O figurino acabava tendo um peso... Mas, mesmo não tendo título, mesmo tendo lá atrás, e o tamanho, então, chegou uma certa época que elas não aceitaram isso. Ó, a gente não quer matarados nem na frente, nem no meio, nem atrás. Não queria você na escola. Entendeu? Não, não queria eu ali. Não queria ali, certo. Entendeu? Aí, o professor falou, mas como, que Deus o tenha? É uma pessoa que nunca deu pra dar uma escola, sempre tá aqui dentro com a gente. Por quê? Ele tentou cobrar a minha, mas não teve jeito. Aí, inventaram um carro alegórico e não podiam desfilar, quando ficava tão chato, só que essa história vazou. Diferenciaram com um carro alegórico pra você... Sai daí. Porque parte, uma porcentagem dos componentes da escola não aceitava que você estivesse junto. Sim. É como se tivesse criado uma ala só pra você. Sim, aí eu... Como isso suou pra você? Eu fiquei muito triste, eu já não queria mais desfilar, porque eu falei, poxa, eu não me desesforço, eu não dependo de um real da escola, sempre banquei minha fantasia pra agora, né? Mas isso pesou a sua escolha sexual ou a sua cor? A nossa cor de pele? O que você achou naquele momento? O que mais pesou? No caso, foi a opção sexual. Eu acho que elas se sentiram... Eu acho que elas se sentiram apagadas. Eu acho que cada um tem que ver o próprio, no meu modo de ver, entendeu? E não precisava nada daquilo. Só que tem a mala que vem pro bem. E, pra minha surpresa, isso que aconteceu vazou. Uma escola rival, chamada Rival, que soube do que aconteceu, me convidou, pra minha surpresa, falou, não, você não vai sair no mini atrás, você vai ser madrinha da minha bateria. Eu não acreditei, né? Você passa por uma situação e, de repente, você acaba de desfilar e tem o diretor te esperando pra te convidar, eu quero você na minha escola pra falar com você. E eu, pra minha surpresa, eu fui. E ele falou, não, Jorge Láfona, em São Paulo, é madrinha? Por que você, que em Rio de Janeiro, não pode? Você vai ser sim. E pra escola atual, como ela recebeu essa notícia que você estaria se desligando de uma porque estava sendo excluída, não pela diretoria da escola, mas por alguns componentes, e você foi convidado pela diretoria de uma escola rival pra sair na frente? Assim, no primeiro momento, a minha ficha não tinha caído ainda, foi muita informação num pouco tempo, tá? Eu, todo mundo, até o São Antônio, falou, gente, mas quem que é? É padrinho ou madrinha da bateria? A Zé Láfona Espanhola, repórter, falou, não, o São Antônio, ela é madrinha, ela vem como madrinha da bateria, só que pra mim que tá ali, eu passei por muitos problemas, porque a comunidade, no dia início, não aceitou isso, entendeu? Então foi mestre mandado embora, depois de muita conversa ele voltou, porque os batuqueiros, os estimistas, começou a cobrar dele. A comunidade tem tantas mulheres, por que colocar a justiça de madrinha? Só que, graças a Deus, eu fui três anos madrinha de bateria, fomos tricampeã. Isso foi em que ano? E nos três anos, você foi campeão seguido? Os três anos seguidos? Graças a Deus, se não fosse, ia falar que perdeu por conta da trans que estava na frente. Então, eu acho que, assim, o fato de você ser trans, você teve que fazer duas, três vezes mais, porque você carregava um peso. Como você falou, se não ganhava, dizer que a culpa foi sua. Exatamente. E eu falar, entendeu? Mas, graças a Deus, eu fui reconhecido. Hoje, a comunidade me acolhe, apesar de, há alguns anos, já não ter carnaval de Ribeirão Preto, e eu atualmente sou a musa gay do maior bloco carnavalesco do Brasil, que é o cordão de Bola Preta. Como que é, no Rio de Janeiro, como que é o Matarazzo chegando no Rio de Janeiro para representar ali o bloco Bola Preta, um dos maiores do Brasil? Como que é a sua recepção, desde o aeroporto, os diretores que organizam o carnaval do Rio de Janeiro de rua, que é um dos melhores, também, do nosso país? Como que é você chegando lá? Como você se sente lá, saindo da sua casa, aonde você começou, com a escola mais velha, a escola de samba mais velha do Brasil, para ir para a rua? Como que é essa transição, você sair daqui para ir para... Olha, é algo inexplicável. Positivamente, é muito bom. E negativo porque no Rio de Janeiro estão as melhores fascistas, no meu ver, sabe? Não quer que não tenha. Só que, assim, lá tem muitas trans que poderiam estar. Não sei também te responder por quê. Eu, faz alguns anos que eu estou, desde quando eu não tenho carnaval aqui... Há quantos anos você já está lá? Há uns oito. Oito anos seguidos? Oito anos seguidos. Entendeu? Então, às vezes, as próprias minhas amigas... Mas por que eu estou e tal? Mas não é porque eu pedi, eu fui convidada. Quando você é convidada, é diferente. Quando você quer algo... Teve resistência lá? Não teve, porque, graças a Deus, eu tenho muita sorte, é o presidente. Sou convidado do presidente. Então, às vezes, eu chego com coisa e tal, tem um ou outro que acaba sendo nítido essa resistência. Mas é minoria. Mas aí você vê aquela resistência em que sentido? Sexualidade? Não, porque elas acham que... Muita afronta, porque no trio que eu desfilo, só tem personalidade global, negra e neveja-flor. Então, muitos deles não aceitam. Deu trans, negra, dois metros, não ser carioca, está ali. E dessas personalidades? Você acha que essas personalidades também... Como é que elas te recebem? Quando você está ali no meio deles, eles olham e falam... Quem é esse? Alguns, de repente, perguntam... Quem é essa pessoa que está aqui? O que ela é? É, porque a gente convive no mundo de artistas e, às vezes, artistas só gostam de misturar com artistas. Sim. Entendeu? E, no fundo, ele não conseguiu nem 10% do que muitos artistas humildes que andam de chinelo junto com a gente... Com certeza. ...no dia a dia. Tem resistência desse meio artístico também? Não que eu tenha percebido. Não que você tenha percebido. Em 2011, em Ribeirão Preto, você foi eleita a Miss Gay Ribeirão Preto, 2011. Correto? Sim. Como foi você participar? Foi o seu primeiro ano concorrendo, participando de um concurso, onde, querendo ou não, você vai se expor ainda um pouco mais. A cada passo que você dava na sua vida, Você sabia que você ia ter holofotes ainda um pouco mais brilhando sobre você. Sim. Como foi você participar e vencer? Olha, na verdade, eu nunca não esperava. Porque eu fui para concorrer. Você se preparou para quê? Entendeu? Eu fui para concorrer, para participar, ver como era. Mesmo porque, não desmerecendo mais... Eu não sou uma candidata que era fora dos padrões. Dois metros de altura, entendeu? Dois metros você está sendo modesto. Tem mais. Entendeu? Eu não era aquela candidata esteticamente mais bonita. Só que o que eu fiz? Eu fui humilde e fui pedir patrocínio. Falei, isso é algo que gasta. Então, no meu vestido, eu consegui cinco mil reais. Aí, foi sapato, foi maquiagem, foi cabelo. Então, na verdade, eu gastei, nesse ano, quase dez mil. Então, o que aconteceu? Essa verba veio através de patrocinadores. Patrocinadores. Aí, o que aconteceu? Tinha que fazer um show. A minha idade já não dá para ficar batendo cabelo. Falei, o que eu sei? Contratei parte de uma escola de samba, que é onde eu fui madrinha de bateria. Qual escola? Embaixadores do Campos Elis. E fui fazer um show de passista. Para arrecadar verbas. Não. No dia do evento, todas as candidatas tinham que fazer uma performance. E uma dublou, outra bateu o cabelo. Então, eu como já estou, sabe? Já cansei disso, já passou a minha fase. Eu fui fazer o que eu sei. Certo. Entendeu? Contratei parte de uma escola de samba de ritmistas e fiz um show de passista. Jurado aprovou. Depois, eu fui ao desfile de gala. Jurado reconheceu. Eu tenho em mente que, como minha nota foi unânime, foi na unidade, eu tenho em mente que ele olhou e viu e falou, não, ela pode não ser a mais bonita, mas olha a produção. Entendeu? O que não é você... Eles perceberam que você se preparou para mostrar o melhor ali naquele momento. Não só no visual, na beleza, em tudo. Mas, fora dos padrões, como você citou, você sabendo que, teoricamente, estaria fora dos padrões, você conseguiu... De alguma forma, eu tinha que sobre-sair. Exatamente. Então, as que estavam no padrões, no meu ver, eu deixo de dizer, já por quê? Foram com vestido básico, tipo, ah, sou belíssima, sou, parece mulher, já ganhei. E o jurado não viu dessa forma. Eles não queriam o simples. Entendeu? Você está ali, você está no concurso, você tem que ir. No seu trabalho, você hoje é enfermeira. Sim. Você trabalha em um hospital público, no HC. Como que é para os seus colegas de trabalho, no primeiro momento, e para os pacientes? Você já teve resistência por parte de colegas de trabalho e algum dos pacientes ou dos seus familiares já se recusaram a ser atendidos por você? Graças a Deus, não. Mas já teve história de outros colegas que são trans também, que no caso vai transformado, que já vai, que é 24 horas, que não é o meu caso, de pacientes recusavam os cuidados. Matarazzo é enfermeira ou enfermeiro de um dos maiores hospitais da América Latina, no HC. Ele ou ela, como a gente vai saber agora, tem uma rotina para salvar vidas. Matarazzo, primeiramente, ele ou ela? No hospital, ele. No hospital você é o? Enfermeiro Cláudio. Enfermeiro Cláudio. Sim. Você não vai com transformado? Como você vai trabalhar? Como é a sua rotina? A pessoa é a mesma, o que muda é a postura, é a vestimenta e é a opção particular minha, não está me proíbe de nada. Se eu quiser ir de Ana Cláudio Matarazzo, eu vou, porque eu sou concursado, não estou lá de favor, então é uma questão de postura minha, entendeu? Você prefere estar como ele? Eu prefiro, eu me sinto mais à vontade com ele. As pessoas que são atendidas por você? Há quem reconhece, você não é Matarazzo? E como é a reação delas? Não tem, tem uns que reconhece, é só, pronto. Não tem porquê, me disser. Olha só, em algum momento você já sentiu preconceito por colegas no seu ambiente de trabalho? Graças a Deus, não. Faz 20 anos que eu estou lá e esse tipo de problema eu não tive. Se isso um dia acontecer, você estaria preparado para reagir como? Cada qual no seu lugar. Eu não estou lá, não devo nada a ele, não devo nada a mim. Me respeito como pessoa, meu respeito vem de onde começa o seu. No Brasil e no mundo existem demais enfermeiros e enfermeiras que têm opções sexuais, desde gay, lésbicas, transexual. Que pode sofrer esse tipo de preconceito ou sofre esse tipo de preconceito no dia a dia. Para essas pessoas que transmitem o preconceito contra eles, que mensagem você deixaria para essas pessoas que vêem vocês de uma forma indiferente? Procurar um teatrito que hoje tem, que a gente pode fazer por isso de ocorrência, a gente pode processar, a gente tem várias formas de estar combatendo isso, colocando a pessoa no lugar. Eu digo as pessoas que os tratam com preconceito, os preconceituosos. Sim. Que tipo de mensagem você deixaria para eles? Para os que tratam com preconceito, aqueles que vêem e falam, não fica perto de mim. Para tentar não bater de frente, que não vai resolver. Que hoje, muitos de nós estamos indo embora por conta disso. Às vezes a gente vai combater o preconceito ou ferir com ferro. E acaba acontecendo o que acontece. Você participou da política. Sempre você teve um envolvimento no meio político. Na última eleição da cidade, você foi um dos candidatos. Uma das candidatas. A Matarazzo, sim. Foi a Matarazzo, candidata. Não o Cláudio. Foi a Cláudia. E era a Cláudia Matarazzo. Teve um momento, eu me lembro como se fosse hoje, que o primeiro contato que você teve após os resultados das urnas foi comigo, que junto contigo também era candidato. Mandou mensagem. E nós dois conversamos por horas, porque a gente percebeu que algo estava errado no resultado que, para as pessoas que representavam uma bandeira, que era o racismo, o LGBT, moradores de rua, o samba, como o Baredo chega para sambar também, era um candidato forte. Nós três liderávamos uma frente de diversas situações, mas que o fundamento era um só. Era a nossa cor, era a inclusão social. Como você se sentiu vendo que o resultado foi totalmente oposto do que a gente esperava e do que as pesquisas no nosso meio indicavam? Mas você não pode confiar. Você não pode confiar em pesquisa. Você não pode confiar em eleitor que o meu voto já é seu. Entendeu? Claro, não são todos que merecem isso, mas só no meu Facebook eu já estava eleito. Só pelo meu Facebook. Claro, tudo bem que não tem só Ribeirão Pretano, mas a maioria são daqui. E as pessoas que, por onde eu passei, sabe, por onde eu estive, eu estava tranquila. Realmente, eu estava tranquila em relação a isso. Tudo bem, eu não fui mal votada, mas eu esperava mais. Você deixaria uma mensagem para algum dos nossos políticos de que forma eles poderiam tratar melhor nós negros, a comunidade negra, a comunidade artística, seja do samba, seja do funk, onde tem muito preconceito e são muitos excluídos. E a gente não tem um apoio na cidade. Olha, começando por isso, tem apoio. Se a gente tiver um apoio, se a gente tiver aonde recorrer, alguém que olhe para a gente, que aceita a gente, já é um grande começo. Religião é um assunto que até entre família tem aquela discórdia, né? Um é da igreja, outro é de Umbanda, outro é de Candomblé. Matarazzo, qual a sua religião? Hoje eu sou feito, iniciado, raspado e catolado, como dofão de Tindoxalá, babá que querer do meu Ileaxé, onde o meu pai chama o dofão Tindoxós. Babá que querer, para quem não sabe, eu sou pai pequeno da casa. E lá, sou muito bem aceito, independente da minha opção sexual, de ser Ana Cláudio Matarazzo, mas lá todo mundo me conhece, me respeita e me vê como pai pequeno, como dofão de Tindoxalá. Você é... não sei se a palavra certa é referência, que se fala no terreiro. Eu sou uma pessoa que, pela idade, por tempo, por, vamos dizer, título, eu tenho 20, vivo fazer 20 anos de iniciado. Então, o orixá reconhece isso. Porque não adianta você fugir, você não abrir o Ileaxé. Fugir que eu falo assim, eu podia ter aberto a minha casa, eu podia ter meu filho de santo, só que eu preferi ir para outro caminho. Só que não adiantou, porque hoje, o xócio me suspendeu e eu estou lá como se fosse a minha casa. Então, depois do pai de santo da casa, quem que é? Sou eu. Entendeu? Então, é algo que o orixá te dá, que não adianta você fugir da sua responsabilidade. Você está na sua mão, de um jeito ou de outro você está ali. Entendeu? Você não consegue fugir daquilo. Não, não consegue fugir daquilo. Então, você acaba tendo compromisso com o filho, com atribuições da casa. Então, é algo que você tem que vestir a camisa, não tem como. Tá, mas por que você está com 20 anos de santo e não abriu a sua casa até hoje? Porque, na grande realidade, não é fugir. Eu não queria isso para mim. Entendeu? Não é despreparo, não é nada. Tá, temos obrigação em dia, porque tudo isso você tem que ter obrigação. Você tem que estar em dia, você tem que estar certo. Não é só ir abrindo a casa. Então, o que acontece comigo é o seguinte. Eu não abri casa, estou na casa do meu pai de santo, que hoje eu dou obrigação com ele, que o meu pai de santo não está mais entre nós, em memória ao Júlio de Logo Uedé. E, assim, como que eu te falo? Eu vejo que você fica muito emocionado quando entra... A gente fica, sabe por quê? Porque é algo que eu não esperava. Então, ano a ano, o orixá sempre vem me surpreendendo, positivamente. Então, meu filho, eu acho que ele fala assim, não adianta você fugir ou achar que esse não é o caminho, mas eu vou te dar o caminho. Quando que eu imaginava que o orixá sempre suspender como babaca e querer de uma casa? É muita responsabilidade. É como se eu estivesse na minha casa. Entendeu? Para você entender, depois do meu pai de santo, quem responde pela casa sou eu. Me desculpa, eu celeigo um pouco no assunto. Suspender seria? Obrigado. Suspender seria te dar um cargo, te dar um título. Ah, não seria afastar de algo por ter cometido algum tipo de erro. Não, suspender, você está sendo suspenso, você está tendo um grau da casa. Entendi. Eu queria agradecer imensamente. Muito obrigado. Aqui em rede social, para todos que vocês estão assistindo aí de casa, Matarazza é a nossa primeira entrevistada, que muitos que vêm passar por aqui. É o nosso primeiro programa. Eu tenho muito orgulho e muita felicidade das pessoas que a gente vai receber nesse primeiro programa. Matarazza, obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado mesmo. Cara, adorei. Muito obrigado. Foi muito, muito, muito bom. Obrigado a você. Deu na lata mesmo, hein? Obrigado. Negrão de 1,90m, uma negrona de 1,90m. Você vê, até as pessoas... 1,97m. 1,97m. Sim. Eu já falei que ela está sendo modesta. 1,97m. Um brinde. A saúde, a amizade. Certo. E a verdade que a gente sempre vai pregar. Papo diferente, não sai daí não, que aqui só tem conversa descontraída. E o nosso objetivo é sempre o mesmo. Falar a verdade e mostrar a realidade de uma forma descontraída. E trazer para vocês o que a mídia não deixa que a gente mostre. Tá bom? Valeu. Fica com a gente aí. Tchau. 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 Tchau.